É verdade que a gente vai precisar fatalmente do joelho na velhice? É, a pessoa quando passa dos 40 anos de idade, ela sente falta dos joelhos, né? Diz até que o joelho é a articulação mais importante na velhice. Alguns dizem isso porque é uma articulação que se ela não funciona bem, ela causa muita dor no paciente mais velho. Principalmente o idoso por volta de 60 anos de idade, né? Porque a população hoje em dia está cada dia mais acima do peso, mais gordinha, né? Dados oficiais do governo dizem que até 40% da população brasileira já está acima do peso. E a articulação do joelho é uma articulação muito dependente do peso do sujeito, da sobrecarga. Então quando há uma sobrecarga de peso, o joelho é a articulação que mais sofre. Doutor Juliano Bernadeli, o que fazer então para poupar esse rico parceiro? É ter uma atividade física, ter uma dieta saudável, né? Ter uma vida saudável. Eu sei que hoje em dia é muito difícil a gente falar assim da boca para fora, né? Mas hoje em dia para que a gente tenha uma vida saudável, a gente tem que abrir mão de certas coisas, né? Por exemplo, hoje em dia é muito fácil você comer fora de casa, o fast food, a comida rápida, porque você tem que trabalhar, você sai de um emprego, você vai para o outro. E é aí que você come errado, né? Todos nós comemos errado. Não só eu falo do paciente, mas o doutor também come errado. E muito errado, né? Mas a gente tem que lutar contra isso daí. É ter uma dieta boa, uma dieta saudável, uma atividade física. E se o paciente não consegue ter uma atividade física regular, pelo menos que ele faça três vezes por semana. Doutor Juliano, mostra para a gente o joelho. Ele é composto de ossos e cartilagens, é isso? Isso, isso aqui é uma maquete de um joelho que mostra para a gente bem claro as partes do joelho. Então, vocês estão vendo aqui que essa parte anterior aqui é um músculo chamado quadríceps, né? Ele se insere na patela, que é esse osso aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. E a partir da patela nasce outro tendão, que é o chamado tendão de Aquiles, que ele nasce aqui no polo inferior da patela e prende aqui na tuberosidade anterior da ativa, nesse osso aqui. E o joelho é formado pelo fêmur, que é esse osso aqui, ó, que é o osso da coxa. E a tíbia, que é o osso da perna com a fíbula, né? E ele, dentro dele, as estruturas principais do joelho são quatro. A primeira é o ligamento cruzado anterior, que é esse ligamento aqui, ó, que fica dentro do joelho, por dentro do joelho, que é o ligamento que os atletas de futebol, principalmente, mais rompem durante as atividades esportivas. O ligamento cruzado posterior, que é um ligamento bem forte também, que fica posterior ao joelho, tão importante quanto o ligamento cruzado anterior. E os meniscos, que a gente chama de menisco medial, que é esse daqui, na parte de dentro do joelho, e o menisco lateral, que fica na parte de fora do joelho. Então, todas essas estruturas internas do joelho são importantes para a nossa vida. O que é a artrose e o que ela causa no joelho? A artrose é a doença inflamatória, degenerativa da articulação, de caráter progressivo, em que a cartilagem articular da articulação do joelho, ela vai sendo acometida. Então, explicando melhor. É uma inflamação de todo o tecido da articulação do joelho, e essa artrose, essa doença, ela inicia na cartilagem articular. E a partir da cartilagem articular, ela vai pegando todas as estruturas do joelho. Isso vai promovendo uma degradação da superfície articular, e a pessoa vai perdendo essa cartilagem tão importante, porque a função da cartilagem do joelho, do quadril, do tornozelo, é absorver esse impacto aqui, essa pancada que esse osso dá embaixo aqui. E promover um deslizamento uniforme da articulação durante o movimento de flexão, extensão, girar, correr, pular, saltar. Então, é isso. Essa é a definição. A artrose, muita gente acha que ela é uma doença, sim. Doutor, se eu tenho artrose, significa que eu vou ter para sempre, isso vai piorar, isso vai acabar com o meu joelho, eu vou ficar sem andar? Não. Ela é uma doença progressiva, mas ela tem períodos de remissão. O que é que é isso? Se você corrige o fator que causa, que aumenta a incidência de artrose, você melhora a vida do paciente. Claro que tem os fatores hereditários, aquele que a pessoa nasce com o fator familiar. Mas esse não é o mais importante. O fator mais importante é a vida saudável, que a gente acabou de falar agora. O sobrepeso, o excesso de peso em cima da articulação do joelho. Que esse peso exagerado promove um desgaste da articulação. Isso faz a articulação do joelho sofrer. Todo mundo vai ter artrose um dia? Não, necessariamente não. E como eu falei para você, a origem da artrose é multifatorial. Existem vários fatores. Fatores genéticos, fatores de doença, por exemplo. A pessoa que tem diabetes, a pessoa que tem problemas de tireoide, ela tem uma predisposição maior a ter artrose. Mas tem gente que nasce, vive e morre e não tem artrose. A artrose, ou é considerada uma artrose muito mínima, incipiente, que o paciente não tem nenhum problema na vida dele. Essa artrose que a gente fala, a artrose primária que dá na velhice, ela é maior em certas pessoas e muito menor em outras. Tá aí, tomara que você não tenha artrose, mas se tiver, fica ligado e procure um ortopedista. É a dica. Tá aí, tomara que você não tenha artrose.